Estamos aqui no Campus Party, meu nome é Sobranco, a gente participa de competições de robótica. Uma das competições é o sumô de robôs. O objetivo do sumô é achar o outro robô e empurrar para fora do círculo. Essa competição pode ser rádio controlada, que é no caso que o pessoal está fazendo agora, por controle remoto, ou o robôzinho pode ser autônomo. O rádio controle é a pessoa que controla ele para empurrar o outro para fora. E o autônomo, o robô, possui sensores que vão identificar o outro robô e empurrar para fora sozinho, sem nenhum controle externo. No passado, a gente foi convidado para representar o Brasil numa competição lá nos Estados Unidos, chama RoboGames. Aquele robô ali, ele participou na modalidade ArtBot, ele é controlado por telefone sem fio e ele foi feito de sucata. O irmão desse robôzinho aqui participou na modalidade de sumô, a gente perdeu para o pessoal de Singapura. A gente participou também na modalidade de combate, que o robô não está aqui. E a gente participou também na modalidade de hockey de robô, que o robô também não está aqui, mas o hockey de robô a gente ficou em terceiro lugar. A gente conseguiu bronze para o Brasil lá. Essa medalhinha lá do hockey de robô, que a gente ganhou lá nos Estados Unidos. O ano passado foi o maior evento de robótica no mundo, registrou até no Guinness Book. Teve mais de 560 robôs de 28 países participando lá dos eventos.